Olá! Viajar de avião é rápido e prático, mas alguns imprevistos podem impedir ou atrasar sua viagem, como por exemplo uma mala extraviada, ou mesmo a sua bagagem ter sido danificada ou violada. Você sabe o que é permitido e proibido levar na mala? Aprenda sobre bagagem no avião agora no Saiba Mais! Quem está aqui com a gente é Tiago Diniz, analista da Gerência de Relações de Consumo da Agência Nacional de Aviação Civil. Seja bem-vindo! Muito obrigado! Para a gente começar, Tiago, o que de fato a gente pode levar na mala? Comida, bebida, equipamentos eletrônicos? Pois então, na bagagem despachada, o passageiro pode levar artigos pessoais, suas roupas, calçados. Não é recomendável despachar eletrônicos, coisas frágeis, porque pelo manuseio pode haver alguma danificação. E na bagagem de mão, ele pode levar itens de primeira necessidade e levar os seus itens mais frágeis, um notebook, um tablet. Quais são os objetos proibidos? Existe uma multa por portá-los? Os objetos proibidos, eles não podem entrar na aeronave, né? Então, o passageiro não é multado por portá-los. Ele vai ser impedido de entrar com esses artigos. Então, ele vai ter que se desfazer de artigos cortantes, uma navalha, algo assim, algum produto inflamável, para poder acessar a aeronave. Artigos esportivos, prancha e instrumentos musicais também são uma bagagem especial, né? Exatamente. E cada empresa tem uma política de transporte de bagagem especial. Cabe ao passageiro ver a empresa que melhor se adequa à sua necessidade e todas as informações têm que estar claramente colocadas antes da compra da passagem pelo passageiro. Então, vamos à dúvida do Roberto Nunes, enviada pelo WhatsApp. Ele quer saber. No caso da minha bagagem ter sido violada ou danificada, o que eu posso fazer? A quem reclamar meus direitos? Muito interessante. Primeiramente, o passageiro deve buscar a empresa aérea e registrar um protesto. Isso daí vai fazer uma ressalva, dizendo que a bagagem não chegou da forma como foi despachada. É responsabilidade da empresa aérea devolver a bagagem da forma como ela foi despachada. Então, a empresa tem um prazo para reparar o dano da bagagem de sete dias ou substituir, caso não seja possível fazer o reparo. Sumiu, algum pertence. Há uma reparação com relação a isso? A empresa tem sete dias para localizar a bagagem e, se não localizar, tem sete dias para fazer a indenização. E, nesse prazo em que a bagagem estiver extraviada, o passageiro tem direito a um ressarcimento de despesas, algo que ele tem que comprar em virtude dessa bagagem ter sido extraviada. E a empresa tem que colocar isso no seu contrato de transporte. E qual é a diferença de bagagem extraviada e perda de bagagem? A bagagem extraviada é quando ela não chega junto com o passageiro. Pode ocorrer, às vezes, uma falha no etiquetamento, algum erro no carregamento da bagagem no porão da aeronave. Então, se a bagagem não chega junto com o passageiro, ela é declarada extraviada. Nisso, a empresa tem sete dias para localizá-la, muitas vezes localiza antes, e tem que entregar no endereço fornecido pelo passageiro. Se depois desses sete dias ela não for localizada, ela é declarada como perdida, e aí começa a correr o novo prazo de indenização, que são mais sete dias. E aí o passageiro vai ter o ressarcimento do valor da bagagem que foi perdida. E tem que também preencher um documento? Exato. Chama de protesto, que é o Registro de Irregularidade de Bagagem, RIB, que é o jargão do setor. Tiago, muito obrigada pela presença. Espero que volte sempre. A ANAC agradece, e se o passageiro quiser mais informações, ele pode acessar no site www.anac.gov.br E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo facebook.com.br, pelo twitter, arroba tvnbr, ou pelo whatsapp, 619-9860-2590. Obrigada por sua audiência e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto